Fala aí pessoal da Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui fala o seu amigo Guilherme Osa, de entrar pra vocês mais um vídeo de NEC, jogo aí exclusivo para Playstation 4. Os personagens X aqui então, no nosso último vídeo tínhamos feito todo o capítulo 9, no qual nós simplesmente destroçamos e destruímos todas as fábricas dos goblins, desarmamos os planos deles, posso não ter impedido eles pra sempre, mas pelo menos agora eles vão demorar muito pra se reestruturar e atacar os humanos. Agora a gente vai pras ruínas, pra tentar descobrir um pouco mais sobre a verdadeira chave de ativação da porta das relíquias. Vamos dar um continue. Vamos lá então explorar as ruínas, aqui é o capítulo 10-1, ruínas do deserto. Vamos tentar encontrar o caminho correto né, pra chegar até as pinturas da caverna, pra que a gente descubra alguma coisa sobre... Cala a boca, eu tô tentando falar desgraçado, para de falar em cima de mim. Pra que a gente descubra alguma coisa sobre aquela porta de relíquias. Vamos passar por aqui então, e já temos goblins protegendo esse local também né, não sei se são aqueles mesmos goblins, ou se são somente goblins selvagens. Bom, a questão é que eu já destruí a fábrica de armas, então se eles tiverem alguma coisa aqui, provavelmente eles vão ter só o que sobrou do estoque, digamos assim né. Por exemplo, essas bombas explosivas que parecem frutinhas naturais, que me matam. É, também esqueci, esqueci que o jogo era difícil pra caramba. Vamos tentar de novo né, fiz ali um corte, porque senão não daria. Morreu a primeira vez já, se concentra, e aprende a enfrentar o inimigo. Eu tô indo muito pra cima do nada né cara, e com esses daqui isso não funciona. Com esse escorpião até que sim, ele gira, eu pego ele por cima, e bato. Agora aquele ali... Aquele ali é um porre. Vamos lá, vamos tentar de novo então. Tentar traçar uma estratégia pra derrotar esses caras. Porque tá tenso. Esse aqui até não é o mais tenso de todos, mas não é o de depois né cara. Acho que eu tô me forçando quase a usar o especial. Meus reflexos estão muito ruins cara, vocês não tem noção. Vai embora. Criatura do capiroto. E morreu. Tá, vamos pegar o que tem aqui embaixo. E vamos subir aqui. Vamos lá Neck. Precisamos atravessar essas ruínas. Sim senhor, comandante. E vê se cresce. Obrigado, cresceu mesmo ó. Tá maiorzinho. Criou músculo. Criou o Munk agora. Ah, agora que eu tô maior tá muito mais fácil. Perfeito. Não. Nada disso ó. Toma. Scorpio fof. Se tivesse alguma relíquia aqui, meu detector estaria pitando. Como é que você chegou aí? Nem te conto hein. Tipo que inútil, é só pra mostrar o caminho mesmo que não fazem nada. Cuidado com o vento. Tu avisa quando eu já tô na metade da travessia. Ai meu Deus. Shuriken Huma. Boomerang. It's me. Boomerang é Mario. Eu vou até pegar. O guios precisa de vida. Mas ele vai atacar os dois. Pronto. Tchau pra vocês. Agora deixa eu abrir aqui. E eu sei que aqui tem uma relíquia. Seis de sete. Metidor de combos. Só mais o minha. E eu estarei completo. Nossa, como eu... Como eu sou burro, cara. Vou deixar eles ali. Deixa eu passar aqui. Ai, eu tenho que derrubar todo mundo? Podiam ter me avisado antes, né? Ah não, é só derrubar esses aqui de cima. De boa, então. A caixa é suprema. O resto da pena. Nossa, acionado por Assovius e tudo mais. Mas que chique. Chique no último, véi. Espero que eles continuem me ajudando. Cuidar com esse vento aqui. Daqui a pouco meus saltos começam a ficar imprecisos. Aí já sabe, né? Já sabe. Oh, 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 oh. Sem ataque de antenas. Não gosto. Nossa, o cara me explodiu. Que beleza, hein, rapaz. Que beleza esses ataques aí. Tá na maciota, tá na paz, gente. Vamos. Suba. Nossa, quase caí. Por alguns milímetros. Estamos, irmãos, por um tris. Para o dia nascer feliz. Quero ficar bem à vontade. Na verdade, eu sou assim. Descobridor dos sete mares. Abre aqui. Era muito óbvio. Opa, obrigado. Muito obrigado. Vocês não vão mais para lá, não? Não, né? Então, vou matar esses daqui. Ai. Antenudo lixo. Sou o mesmo. Com orgulho. As minhas antenas são o meu orgulho. To shake? Or not to shake? Estão bem funcionais, até. Gostei. É, eu estou me achando. Ai, que eu consigo escalar. E tu não, né? Que mimimi. Vocês são uns lixos. Eu faço todo o trabalho para vocês. Quem é que está sendo usado pelos humanos? Como é que é? Não, eu não estou sendo usado. Estou sendo explodido. É diferente. É completamente diferente. Entenda isso. Ah, não. Caí de novo. Que droga. Mas que jogo lixo. Eu só caio. Receba. Ah, peraí. Ih, agora eu te pego. Ai. Não. Ah, sobrevivi. Dei um beijo na morte. E sobrevivi. Hoje estou tão sedento. Pois a viver aprendi. E eu explodi. Mas que porcaria de inseto nojento. Eu não aguento mais ter que enfrentar esses bichos chatos. Se eles são tão fracos, eu sou tão forte. E... Nossa, cara. Como você canta mal. Meu Deus. Só porque eu canto a musiquinha do Hal Ju e você não consegue, né? Seu bicho. Pronto. Acabei com a maior ameaça. Agora vem os irmãos Antena, né? Super irmãos Antena. Ativa! Forma de um inseto esmagado. Pronto. Acabou. Isso mesmo. Opa. Tem uns dando sopa aí, hein? Oh, essa zoeira aí, brother. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Receba. Só isso. Relaxa, me viro. Grátis. Viu? Não foi tão ruim. Ah, dois esses daqui ninguém merece, né? Os trombadinhas. Cuidado pra não cair. Sobe. Cai. Não. Cai, cai, balão. Cai, cai, balão. Te quebro com a mão. Insetão, insetão, insetão. Dá um dano muito alto. Calma. É aqui? É aqui, né? Eu esperando pra subir mais. E elas me mandam com uma cara, tipo... Saiu no mesmo, cara. Volto pra cá. Tu queria acabar com a minha raça, com um golpe só, né? Sempre me informar, cara. Mas esse inseto aqui não será destruído tão fácil. Como é que é? Opa, entrada da caverna. Gostei. Você está seguro? Sim, sobrevivi ao ataque deles. Mas tudo o nosso trabalho foi destruído. Isso você mesmo que pediu. Nunca deveria ter usado minhas criações contra povoados humanos. Eles são nossos opressores. Quando interrompeu seu trabalho, prejudicou a todos. Com armas melhores, podíamos ter derrotado eles. Com armas melhores, Monte Verde seria um buraco de fumaça no chão. Parece que você só quer a minha ajuda para exterminar os humanos. Charlotte, os humanos são nossos inimigos naturais. Nós acolhemos você porque nos ajudou em nossa luta. Mas a verdade é... Só descansaremos quando os humanos estiverem mortos. Por gratidão a você, eu não vou te machucar. Mas se recusarem reconstruir as fábricas de armas, não terá lugar aqui conosco. Doutor, venha me salvar. Por favor. Agora ela quer ajuda, né? Agora deve ser mais osso. Salvar ela, ela quer ajuda. Que legal, hein? Opa! Meu sentido aranha. Tá formigando. É formigando que eu morri. E morraram. Tá, vamos lá. Isso vai achar uma brecha. Pronto. Aqui, né? Isto. Fecha um kit, fecha um kit, fecha um kit, fecha um kit, fecha um kit. Opa, isso aqui é raro? Não, dois. Água marinha. Com o poder das relíquias da água marinha, o Zineco pode aumentar o poder dos seus socos ao máximo. Desbloquear o Nhek quebradiço. Que legal. Nhek quebradiço. Ai, que dor. Então, toma na cabeça. Eu sei que vocês tem um bando fraco. Eu sei que vocês tem um bando fraco. Todo mundo tem um ponto fraco. Inclusive, Nhek. Meteoro de Miminhex Mais um hit só Pronto, tá no chão Explodi, explodi também, cara Não acredito Eu vou usar meu especial neles, cara Eu tô avisando que eu não aguento mais Esses ataques de bandeirantes Vocês não me ouvem Nossa, defendeu É o demônio Maldito Master Chief Nos encontraremos de novo E meus sonhos mais molhados, como é que é? Isso mesmo Vamos pular aqui Pular aqui E plataformas Eu achei que ia trocar de capítulo Depois da animação, mas não trocou, né Então tá, então o animador é um capítulo gigante Então esse vídeo aqui vai ter umas 3 horas Não vai ter tanto assim, cara Será? Do jeito que eu tô morrendo, vai Do jeito que eu tô morrendo Não dá pra aguentar Eu não acredito que eu voltei daqui Esse jogo tem os checkpoints Nojentos Esse jogo tem os nojos nojentos E tem umas porradas nojentas Agora vou matar aqueles lá também Vou quebrar tudo aqui Vou quebrar tudo Eu vou quebrar tudo Ai como eu tô mal Ai como eu sou bandido Hum, bandidão Olha só O bandido fofe O bandido de fofe Uau, que legal, hein Você é troll Diz aí Como é que faz o apelão Alho Pronto Isso teria sido muito mais fácil Há 20 anos Que legal Ai que beleza Tem uns caras ali em cima Com a catapulta Catapulta Que tamanho Tem umas barricadas ainda Só pra Só pra mim enlouquecer, né Vou pular A tua janela E roubar O teu PC Não consigo Não posso Tem que matar todo mundo primeiro Tem que aguentar Esse cara me jogando Coisas da catapulta Oiê Te pego daqui Te pego de lá E ó Os vai te pegar Não, não Isso é muito feio Você é muito feio Concordo Mas isso não é muito fato Porque eu vou acabar Com a raça de vocês Ai Nossa Que nojo Pra que isso Que desnecessário Beleza, tá certo Isso aí Tá certo Beleza Tá tenso, cara Muita dor Pouco lucro Agora receba O que é? Manda pra mim Especial pra mim Sem picles É sem Um mole escroto Sem picles E sem Que que é? Tu quer me enfrentar? Então venha Venha Prolenha E acabou Agora tenho só meu Mais um especial Aqui Plataformas Por favor Essa entrada Da caverna É estreita Pra passar Uma plataforma Então Teremos que usar As cordas No resto do caminho Parece que vai morrer Velho gaga 10-2 Mensagem do passado Do presente E do futuro Do pretérito Perfeito Também Se você quiser Nossa Tempestade de areia Tá horrível Ainda bem Ainda bem Que eu sou Um bicho De Inhex É isso que eu sou Eu sou um bicho De Inhex Né Essa é a minha definição Não Não Pior que isso aqui Tá levando tudo Pra parede Velho Tá muito ruim De lutar Assim Cara Impulso é muito Forte Ai Ai O negócio é violento Não consigo Suportar Meu Deus Daqui a pouco Eu caio Numa ponte Dessas Eu quero ver Vocês rirem Ai 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 O silver Pra vocês Palermas Pra que esse aí Joga muita bola Jogo não Fiquei grande Será que sou Grande Será que sou Grande Aquilo que eu sou Grande Dá pra ver Ai Se você não Ver O cego E surdo É você Exatamente Muito bem Mais cordas Ah Com estilo Draven Faz de tudo Com estilo Daqui a pouco Alguém vai ficar Pendurado Vai quase morrer Só mais um pouco Até a caverna Que tem a pintura Só mais um pouco Tu tá falando Que é só mais um pouco Eu já escutei Essa antes A gente já chegou Não A gente já chegou Não A gente já chegou Sim Sério Não Dois é pra ferrar Né cara Padrão de ataque É diferente Mas também Quando sola Um O resto é resto Soladinho BR Pra vocês Só não encostar Nos cristais vermelhos Que vai dar tudo Do certo Ah Você tá Você tá de zoeira Comigo Que ele me acertou Mesmo eu esquivando Isso é sacanagem Eu exijo Eu exijo Uma recontagem Eu tenho direitos E os meus direitos Dizem que eu não tenho Direito De ter direitos Para Para com isso Ah Vou chegar Dando uma porrada E já era Né 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 Cansei da paciência Paciência Não tenho mais A paciência Acabou Seria mais enrolada Eu não vou Vamos porcaria Parem com isso Tá muito quente aqui Eu não consigo pensar Toma Fica olhando mesmo que tu é o próximo Chifrudo E neles eu vou usar meu especial Não quero nem saber Vai embora Tenha santa paciência Por favor né Ih legal Que legal Que beleza Que delícia Toma Aqui quebra? Não Os meus saltos vão ser difíceis de calcular Toma Toma Cordos Dois cordos E um chifrudo Só mais um Só mais um Só mais um Hider 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 Não achei que conseguisse Bom Só fiz o que tinha que ser Feito Você tá bem Você tá bem doutor Só um pouco mais Esse Hider Esse Hider Mentira É só abrir aqui né É bem óbvio Todo mundo adora alavancas Quem não gosta Consegui ver a entrada da caverna Que bom Meteoro De foda-se Oi Tudo bem Olá Impossível Acabei com todos vocês Num piscar de olhos Quem é o próximo? Opa Cadê? Cadê? Cadê o cachorro? Ah Que eu teria deixado passar Não ia achar não hein Fechou mais um Fechou mais um Fechou mais um Ah Bateria de pedra solar Que lixo E dá mais um slot De pedras solares Ok Nutico Eu tenho que coletar igual Bancoi Chide Sembonsakura Kugiyoshi Pronto Deitou Não foi tão difícil Deitar né Meu filho Então descanso em paz E morreu Vá na frente Acione o interruptor Neck Ficarei bem aqui Por que que eu tenho Que fazer tudo sozinho? Vão se ferrar Isso é uma exploração Do caramba Aposto que eu vou dar Que dá uma volta Cheia de armadilha Explosivo E vou ter que matar Um monte de gente né Um monte de gente nada Goblins O que que tu tem Contra os Goblins? O que que eles tem Contra os seres humanos? Explicar isso E eu fico de boa Eles roubaram Nossas casas Dizem nossas plantações E mataram Nossos crianças Não, não matamos Mataram sim Não, não matamos Mataram sim Ah, cala a boca Eu vou acionar o negócio E vou embora Eu sei que é só mais um Ah, não Conquista Troféu na verdade Barragem Pronto Não é todo mundo Que consegue o troféu Barragem né Mentira É todo mundo Que consegue Cala a boca Aiê Isso é Injusto Chega Obrigado Viu Até que me obedeceram Foi ótimo Aquele hit lá Cara Da hora demais Esperem por mim Porcaria Daqui a pouco Tem uma armadilha Aí o maluco fala Neck Me ajuda Socorro Aí da Brett Sua porta Está aqui Lá está a chave real Bem do lado dela Neck Não se parece muito com você Parece? Não muito E atrás da porta Dá pra ver o prêmio Uma quantidade incrível De relíquias gigantes Tem algo escrito aqui Não é boa notícia Diz que atrás dessa porta Existe um perigo horrível Também menciona Uma grande transformação Mas é difícil dizer Exatamente o que significa O resto já era Não era o que a gente Estava esperando Grampiar o pingente da criança Foi uma ideia inteligente Sua, Katrina Este mapa Mostra o local da chave Ela está num tipo De labirinto Eu coloquei a chave Num labirinto Que eu próprio construí Na esperança Que alguém com sabedoria Para usá-lo de forma correta Passe nos testes Victor Acho que ele está falando De você Sim Mas onde ela está? O labirinto Parece estar embaixo Sempre que saber O que estava lá embaixo Então Quanto tempo leva até lá? O quê? Nós vamos lá? Sim Precisamos pelo menos Chegar na chave antes de Victor Não se preocupe Vou ter cuidado Ah Você vai ter cuidado Quero ver esse dia chegar Você sempre faz o que você quer Do jeito que você quer E não importa se é algo maluco Ninguém nunca tenta deter O grande doutor Lucas Hyder Você me deteria Se eu estivesse prestes A fazer algo tolo Não é? Isso eu faria Vamos doutor As cordas estão esperando Estamos quase lá Vou começar a procurar um lugar para descer Tarde demais Eles já estão aqui Acho que era para isso que o motor servia Essa aeronave deve ter um quilômetro e meio Neck Preciso que você proteja a entrada Prepare-se para saltar Agora É só isso que eu falo Então bom pessoal O que eu queria mostrar para vocês É isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo do Game Neck Jogo exclusivo para Playstation 4 Se curtiram o vídeo Deixem um like Adiverem os favoritos Se são novos no canal E curtem conteúdos nesse estilo Se inscrevam Muito obrigado por terem assistido Até o final E até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Os Tchau pessoal Falows Até a próxima Fui